Poucos personagens corintianos vão estar passando por aqui, Vilani. Muito bem, seguimos aguardando então o técnico Tite, o próprio Guerreiro, até já falou com o Fernando Caetano. Ele não toca no assunto e até natural que assim seja, né? Entrando em campo ou saindo de campo, não é momento, o local adequado para o Guerreiro falar sobre renovação de contrato. Ele vai falando com gols, né? E eu votaria nele também, eu voto nele, votaria não, eu voto nele também como o melhor jogador da partida. Não que ele tenha feito uma partida perfeita. Ele sofreu um pênalti que o árbitro não marcou, ele perdeu um gol frente a frente com o goleiro, depois chutou uma bola na lua, isolou, mas ele fez o que o centroavante tem que fazer. Era um momento delicadíssimo da partida. O Danube era melhor, não era? O Danube estava crescendo no jogo, estava incomodando, estava criando chances nos cruzamentos, nos cabeceios. E num momento mais delicado da partida, o Guerreiro fez o gol de 1 a 0. Quem jogou bem hoje? O Ralf jogou uma boa partida, quase não errou, desarmou muito. O Elias foi quem mais acertou passes, mas foi quem mais errou passes também. É natural porque o Elias arrisca o passe mais ousado. O Elias faz o passe para deixar o companheiro na cara do gol, então é natural que erre mais. E o Guerreiro foi decisivo, então pra mim foi o melhor do jogo. Fernando Caetano, daqui a pouquinho a gente volta, Eduardo Elias, parece que o Caetano tem informação ou tem algum convidado, Caetano? Tenho sim, Vilani. Estou aqui ao lado do doutor Jorge Calil, que é vice-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Antes do jogo eu falava com o diretor de futebol, Sérgio Geniquian, sobre a negociação, a renovação do contrato do Guerreiro. Ele dizia, olha, estamos esperando os representantes do Guerreiro, que estão viajando, voltarem pra continuar aí a rodada de conversas. E os representantes do Guerreiro chegaram hoje lá no Brasil. Quer dizer, teremos aí os próximos capítulos dessa novela. Boa noite, Calil. Boa noite, boa noite aos espectadores. Boa noite, Simon. Boa noite, Guga. Boa noite, PVC. E o Guerreiro realmente agora iniciamos do zero. Quem está tratando do assunto é diretamente o presidente Roberto de Andrade. O Andrés, que também está à frente aí na superintendência do futebol. O departamento de futebol com o Serginho, que também... Vamos começar do zero, temos uma expectativa muito boa. Não vamos falar em valores, porque acho antiético, acho deselegante falarmos. Mas seguramente caminhará para o bom senso de todos. Agora, o gol que o Guerreiro marca hoje, por exemplo, importante. É um ponto a mais pra ele conseguir essa renovação, Calil? O Guerreiro é importante desde que ele chegou ao Corinthians, né? Há de se lembrar que quando o Guerreiro veio ao Corinthians, poucos o conheciam. E hoje ele é conhecido mundialmente. Ele é conhecido mundialmente por tudo que ele tem feito pelo Corinthians e pelo que o Corinthians tem feito por ele também. Porque, de certa forma, hoje ele está na vitrine mundial, assim como o Corinthians. E o Guerreiro é um dos melhores atletas que nós temos hoje no nosso elenco, que é formado de grandes atletas, de um grande treinador, de uma excelente comissão técnica e de uma diretoria que está extremamente afinada. Eu digo que nós temos hoje uma orquestra. Todos afinados, cada um com o seu instrumento, colaborando da sua forma. Agora, Calil, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o Corinthians passa por dificuldades financeiras nesse momento, né? Está complicada a situação. Nada que não seja impagável. O Corinthians tem como pagar, o Corinthians tem recursos, tem receita. Claro que nós não podemos deixar esta dívida crescer. Isso não acontecerá, porque o presidente Roberto de Andrade está à frente disso. Teremos uma reunião, inclusive, de diretoria amanhã. Chegaremos a São Paulo, já teremos uma reunião de toda a diretoria do Corinthians para ver onde nós poderemos fechar as torneiras. Mas nós lembramos que o Corinthians é o maior time do Brasil, seguramente, e teremos receita suficiente para cobrir tudo o que temos aí de passivo. Agora, Calil, esse problema financeiro que o Corinthians atravessa tem um pouco a ver com a conta a ser paga pela construção do novo estádio? A conta é cara? São coisas distintas. O estádio tem um fundo que o gerencia, e o Corinthians Futebol tem um outro tipo de administração. O que nós temos a menos hoje é a receita das arrecadações dos jogos. Entretanto, as receitas do futebol, de marketing, de patrocínio, da televisão, etc., nós continuamos as tendo. Mas o estádio será pago, o estádio tem como ser pago. São coisas muito distintas. E hoje, falando um pouquinho aqui do futebol apresentado, da vitória, Corinthians está ficando cada vez mais cascudo nessa Libertadores, né? A equipe vai ganhando aquela força que lembra a temporada de 2012. Calil, é claro que está cedo para a gente falar, mas me parece que o time está no caminho certo. É muito cedo para se falar, como diz o Tite. Há um grupo, esse grupo está unido, esse grupo está imbuído de trazer novamente o Corinthians a Libertadores. passo a passo, caminho a caminho, nós vamos devagarinho. Nós queremos que todos esqueçam do Corinthians. Deixa o Corinthians viver em paz, deixa que o Corinthians seguramente, passo a passo, chegará à final. Mas muita calma nessa hora. Obrigado, então, ao Jorge Calil, vice-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu passo a bola para você, Gustavo Vilani. Obrigado, obrigado, Caetano. Obrigado ao dirigente do Corinthians pela entrevista. É o segundo dirigente que passa no microfone do Fox Sports hoje que faz questão de separar problemas no Corinthians. As inovações de contrato e a dívida com o pagamento do estádio. Está ensaiadinho, né? Isso é. Está ensaiadinho. Agora, só tem uma coisa. Discurso na PBC. Não, eu acho até, eu entendo o que ele está dizendo. São dois bolsos diferentes. E ficou claro que tem uma empresa específica contratada para fazer a gestão da dívida com o estádio. Só que essa empresa tira dinheiro do outro bolso. Por quê? Se você tem, o Corinthians tem, 120 milhões de reais de dinheiro de TV. O Corinthians tem 30 milhões de reais da caixa. Aí você faz 2 milhões de reais por jogo em Itaquerra. Militeria. 2 milhões vezes 3 jogos no ano são 6 milhões. 6 vezes 2 são 12 milhões em 2 meses. São 24 milhões em 4 meses. Eu não vou nem fazer a conta no ano inteiro por dois motivos. Um deles é que eu estou ruim de matemática. Mas você está tirando aqui só nesses 4 meses, você tirou 25 milhões do clube. Se você está fazendo uma conta por 2 milhões de reais por jogos, o Corinthians tem tido 1 milhão e meio, tem tido 1 milhão e 300, tem tido 2 milhões. Então, aí você faz uma conta e você tira dinheiro do clube. Você tira dinheiro que era a capital do clube para resolver esse tipo de coisa. Vamos ouvir, então, Caetano. Prioridade toda sua com o técnico do Corinthians. Primeiro, não é motivação. O técnico não passa motivação. O técnico passou concentração. Um dos artifícios muito importantes do atleta de alto nível é tu não se deixar levar por vezes por excessivas faltas, por provocações, por erros de arbitragem, por erro, por substituição, por erro de pênalti. Isso é maturidade. Isso é uma equipe que era mentalmente forte. Em relação a tomar o gol, o Cássio teve uma atitude grande que eu elogiei agora, há pouco, dentro do vestiário, porque ele não estava de bico e ele não é egoísta para dizer assim, eu tinha que vencer e estar com uma situação. Não, ele estava partilhando da alegria da vitória independentemente de alguma situação de gol que elas aconteçam. E eu fiz essa referência. Isso é grandeza. Isso é grandeza de caráter, porque uma equipe era formada por atletas que também, vamos deixar todas as vezes o adversário fazer gol ou não fazer gol. Isso é do jogo, é da vida. Assim como ela teve a maturidade de absorver um pênalti que não deu, e absorver o erro. Então, isso é trabalho de equipe, isso é maturidade, que está ainda no processo de evolução. O time do Corinthians chegou a 9 pontos em 3 jogos. Muito se falou antes dessa Libertadores da América que os times desse grupo, os que passassem, teriam problemas, sairiam machucados. O Corinthians chega a 9 pontos, 100% de aproveitamento. O Corinthians sangrou até aqui na competição, e agora você pensa em ter a melhor campanha da primeira fase? A segunda resposta, não porque é muito cedo. Primeiro, agora a gente vai, como eu conversei com vocês ontem, virada de turno, tu consegue projetar situações mais reais. senão ficava muito C, 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 C. Agora vai ser o C ainda, mas com uma situação um pouco mais real. Vai ser definido melhor o 4. Essa é a segunda parte da pergunta. A primeira eu esqueci. Esse time sangrou, esse time sofreu até aqui. O jogo de hoje, eu sabia da intensidade que teria o jogo. E falei para os atletas, nós todos nos preparamos para esse tipo de comportamento. Nós sabíamos que o adversário ia vir, botando intensidade, colocando nesse aspecto de marcação, jogando dentro da sua casa, o torcedor apoiando, ele vibrou e aplaudiu. Foi bonita a atitude, o comportamento do torcedor em relação à sua equipe. O próprio técnico, eu o ia parabenizar, mas eu vi que ele estava conversando com os atletas, daí eu saí, por essa característica que o Danube trouxe, dessa garra, um time extremamente competitivo, e que nós tivemos um nível de concentração e qualidade para fazer os gols. Essa marca me deixou muito contente. Pergunta agora sobre o Felipe, que começou com a desconfiança da torcida, mas cada vez mais vai confirmando a sua posição como titular no Corinthians. Vamos ouvir o técnico Tite sobre o Felipe. Essa é a segunda parte da resposta, eu não sei dizer, porque eu não vi o mortal dele. Eu saí comemorando com o Kleber, com o doutor, com o pessoal do banco, só não posso dizer o que eu falei, não foi nenhum palavrão, não, é porque estrategicamente a gente, o Kleber está balançando a cabeça, ele sabe dos estudos que eles fizeram, pormenorizados. E o Felipe, o Gil, Danilo, Guerreiro, a bola aérea é muito pesada, é muito pesada. E nós sabemos dessa possibilidade de gol. E ele tem uma impulsão parada impressionante, impressionante. A boa batida, o gol, eu não via, eu não via cambalhote. Eu não via. Se ele tivesse visto, eu já ia cobrar dele de novo, não pode. O jogador internacional, o Maurídez, ele foi fazer a cambalhota, ele tem um problema de ligamento cruzado. Então essa foi, eu digo, não faz mais isso, o cara não faz, isso deixa pra acrobata, é isso? Deixa pra acrobata. Ô Tite, três jogos, três, 100% de aproveitamento. A classificação fica bem encaminhada. É claro que é cedo pra falar, mas você sente que aos poucos o time vai ganhando aquela força de 2012, um time consistente defensivamente e também eficiente no ataque? Se os caras disseram assim, escolhe uma palavra, Tite, que tu quisesse uma equipe, ou tu quisesse que alguém te elogiasse, aí eu ia dizer assim, equilíbrio. Eu gostaria que as pessoas me vissem como uma pessoa equilibrada, eu gostaria que as pessoas entendessem o Corinthians como uma pessoa equilibrada, que agrida, que ataques passam, que façam gols, e que ela é extremamente competitiva. Mas isso é todo um processo. Antes do jogo, até uma pergunta de vocês, vocês colocaram assim, pô, o que que leva a crer que essa equipe pode jogar mais, porque no último jogo, no primeiro tempo, não foi bem e tal? E eu disse que é um somatório que a gente teve de equipe. Quando a gente pega pra analisar uma equipe, a gente pega 18 jogos, ou senão a gente vai incorrer no erro de pegar um pontual e ou elogiar ou criticar em função dele. Média, ele é importante. Mais uma pergunta pro técnico Tite sobre a fisionomia dele, que estaria um pouco cansada. Vamos ouvir sobre desgaste, vamos ouvir a resposta do tendor corintiano. Tô puta contente, cara. Eu tava, meu irmão, acho que vocês poucas vezes me viram tão dentro do vertigo. Pô, você jogou muito. Aqui é muito difícil de se impor tecnicamente. A equipe trouxe um padrão, um nível de concentração altíssimo, que era a minha, a, 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 a cobrança. O grau de dificuldade absorver, de não reclamar, de sair pro jogo, de chamar o jogo pra si. Jadson trouxe pra si, Elias trouxe pra si, Ralf trouxe pra si, Renato, depois Danilo. Eu falei pro Mandeiro, até tirei uma hora, digo, todas as bolas que o guerreiro pegar, ele, os caras vêm dando nele. É por trás, preste atenção. Eu digo, desculpa o meu espanhol, senão eu te compreendo. Eu digo, preste atenção, todas eles vão, até pra provocar revides. A equipe não, a equipe manteve o nível, dois zagueiros, contato físico. Moral da história, eu tô contente pra caramba. Te meteu uma pilha em mim, então é por isso. O Renato bateu o pênalti, o seu batedor é o Fábio, e ali achava que ia ser o Jadson, porque já tava num ritmo, e o Renato tava voltando. Se foi você que escolheu, se foi ali deles, e se era o Jadson mesmo pra bater e não o Renato. E uma outra questão, você percebe em redes sociais com jornalistas argentinos, uruguaios, chilenos, enfim, de que boca, por 100%, Corinthians 100%, Santa Fé, vocês começam a despertar uma tensão, se esse tipo de atenção desses, pela América do Sul, enfim, de alguma maneira te preocupa, porque vocês começam a se tornar alvo, e todo mundo elogiando o tempo inteiro vocês, e se isso preocupa você? Cara, eu primeiro sou, a gente tem que ter consciência e pensar com a nossa cabeça, eu falo pros atletas isso, eu digo, a gente tem que aprender a pensar com a nossa própria cabeça.